E olha, a Olímpia deu dois passos pra trás na reabertura gradual da economia. A cidade já estava na fase 3, a amarela, com lojas, salões de beleza e barbearias funcionando em horário especial, mas vai voltar pra um, que é a vermelha. Mas o prefeito, gente, não tá nada conformado com isso e disse que vai pra justiça pra avançar de fase. A Carla Esquizato está ao vivo e tem uns detalhes pra gente. Carla, boa tarde pra você. Me diz uma coisa, por que que a Olímpia retrocedeu tanto assim? Oi, Jéssica, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. É que o município faz parte do Departamento Regional de Saúde de Barretos, que também estava na fase 3, não é? Na fase amarela, que permitia, então, a abertura do comércio não essencial, dos serviços não essenciais, com restrições. Mas, como foi dito pelo governador nesta semana, vai ter que, então, dar dois passos pra trás e ir pra fase vermelha, fase 1, onde só serviços essenciais poderão ser reabertos. Mas o prefeito de Olímpia, aqui na região, não é? Ele não concorda com esta nova avaliação. Por quê? Ele fala que Olímpia não tem tantos casos confirmados como nos outros municípios da Regional de Barretos. Até ontem à tarde, ontem à noite, a cidade estava com 75 casos confirmados, 3 mortes e apenas uma pessoa estava internada em UTI do hospital lá da cidade, viu, Jéssica? E o prefeito, então, disse que está entrando na justiça, não é? Pra tentar, pelo menos, manter a flexibilização a partir da semana que vem. Vamos ouvir o que ele disse. Nós vamos entrar com uma medida, já que, como é um decreto do governador, nós temos que entrar no tribunal em São Paulo para que seja reavaliada a nossa classificação. Porque, por direito, mesmo adotando os critérios que o governo do estado adotou, poderiam ser outros, mas vamos respeitar esses critérios, mas calculem e Olímpia estará na faixa verde. Nós estamos, então, preparando um pedido judicial em São Paulo para que Olímpia seja reavaliada e reclassificada e que o decreto do governador seja suspenso de sua validade. O decreto do governador, ele começa na terça-feira, não é na segunda-feira, ele começa a valer terça-feira. Nós vamos entrar com uma medida judicial, e esperamos que, até o final de segunda-feira, a gente tenha uma decisão judicial para que a gente fique na faixa amarela enquanto se reavalia esse critério dentro do critério do governo com os números de Olímpia. E que Olímpia é poderista na verde, mesmo assim, aceitamos ficar na amarela. Mas retroceder nós não podemos aceitar. Olha, apesar de defender esta flexibilização do comércio, o prefeito Fernando Cunha falou também que ele orienta, a prefeitura orienta muito os moradores da cidade quanto às medidas de segurança. E ele disse que percebe que a população está respeitando bastante. A cidade também não está recebendo turistas, não estão vindo pessoas de fora, e eles estão com todas as medidas de segurança, estão higienizando locais públicos, fazendo barreiras sanitárias. Então, ele acredita que a cidade merece, sim, ter essa flexibilização. Mas, é claro, com todos esses cuidados, para que os casos, tanto positivos quanto de mortes e de aumento de leitos, não aumentem na cidade. Viu, Jéssica? Eu volto com você. É uma situação que pode, inclusive, mudar até nos próximos dias, né, Carla? Por isso que a gente vai acompanhando, porque, talvez, na semana que vem, a gente tenha uma realidade um pouco diferente, então, para essa cidade aqui do Noroeste Paulista. Obrigada, por enquanto, pelas informações e um ótimo trabalho.